O caminhão do comissionário de hoje sai da comunidade do Breu, no município de Pracuba, com destino ao município de Amapá. Estamos chegando aqui à cidade do Amapá. Aqui o gado, aqui na Vila Ilustrada, e as fazendas aqui. Muito bonito aqui no município de Amapá, principalmente aqui na chegada na cidade. E a doutora está entrando na cidade. Para chegar em Amapá, o trajeto é entre inúmeras áreas com belos campos, gados e caprinos. As fazendas e a floresta, nas proximidades, mostram a exuberância da criação do Todo-Poderoso. Saindo da BR-156, entramos na rodovia estadual, que é usada simplesmente para fazer essa ligação com o município. O município de Amapá possui cerca de 8.842 moradores, de acordo com o censo do IBGE. Também é um lugar que apresenta clima chuvoso a maior parte do ano e que está em franca expansão. E é neste lugar que a caravana Caminhando com o Missionário realiza este culto de louvor a Deus. O culto foi realizado no Templo Central da Assembleia de Deus Semeadap, no município, pastoreada pelo pastor Joás Lima. No culto, muito louvor a Deus, realizado pela mocidade. Amém. 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 Vem aí, suporta o que eu suportei Só que vem aí, até pra chorar, eu chorei E aí pra adorar, só que os meus filhos aconteciam E aí pra adorar Só que vem aí, suporta o que eu suportei Só que vem aí, até pra chorar, eu chorei E aí pra adorar, só que os meus filhos aconteciam E aí pra adorar Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu Quando fui ferido, harmoniado, minha raiz cresceu Quando fui ferido, me enriqueci, minha raiz cresceu Quando fui ferido, me enriqueci, minha raiz cresceu E aí pra adorar Só que vem aí, suporta o que eu suportei Só que vem aí, suporta o que eu suportei Só que vem aí, até pra chorar, eu chorei E aí pra adorar E aí pra adorar A equipe caminhando com o missionário também se pronunciou Nós somos gratos ao Senhor por isso Aleluia, porque alguém teve a coragem De chegar conosco e falar desse jeito glorioso Que mudou a nossa história Que mudou a nossa vida Há muitos pastores Há muitos pastores aí, transvestidos de louco Ou louco, transvestidos de pastor Na verdade Que estão apenas Preocupados com a lã, com leis, com tudo que eu venho a praticar Mas o pastor de verdade disse a Jesus O bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas orelhas É de onde seja o nome do Senhor Meus queridos No livro de Atos, no capítulo 20 No versículo de número 22 Paulo aqui faz um discurso Quando ele está indo para a igreja em Éfeso E ele diz E agora ele se ligava pelo Espírito Santo Bom em Jerusalém E não sabendo Porque ele está em Éfeso Mas vai pra Jerusalém Não sabendo o que há de me acontecer Se não o Espírito Santo De cidade em cidade Me revelar dizendo Que lhe esperam prisões E tripulações Mas Paulo finaliza dizendo aqui No versículo 24 Mas em nada tenho a minha vida Por preciosa O tanto que cumpra com alegria A carreira E o ministério que recebeu do Senhor Jesus Para dar testemunho do Evangelho Da graça de Deus Glória a Deus Meus irmãos Fazer missões É maravilhoso Nós vimos aqui uma peça Que descreveu Algumas coisas Que acontecem verdadeiramente Nas missões Não é Fácil A trajetória de um missionário Mas quando nós vemos um missionário Contar aqui as bênçãos Nos testemunho As salvas Que foram resgatadas Os milagres Que Deus operou na sua vida Nós nos maravilhamos E nos alegramos Porque isso é bom Isso agrada a Deus Mas Paulo aqui Ele revela algo Que nos nossos dias As pessoas normalmente Quando vão para um campo missionário E o pastor Joás com certeza sabe disso A primeira coisa que ele pergunta é Quanto dá o dízimo lá? Quantas ovelhas tem lá? Quantos membros tem lá? A casa pastoral é boa? Quantos quartos tem? Tem suíte? Tem energia? Tem central de ar? Ou a igreja lá? Tem carro? São essas coisas que normalmente se preocupam O ovelho quando está indo para um campo de missão Ou para obra Mas aqui Paulo está dizendo Eu estou ligado pelo Espírito Santo E a única coisa que ele me revela É que lá eu terei aflições e tripulações O que me esperará são missões São as soites Mas nós não observamos aqui Paulo dizendo Então eu não quero ir porque Eu estou num lugar de conforto Eu estou aqui bem A minha família está bem Aqui eu tenho um bom sustento Aqui eu já tenho as minhas coisas Então eu não vou Não, Paulo disse Mas eu não tenho a minha vida por preciosa Contanto que eu compro a carreira Que me foi proposta Aleluia com alegria Povado seja o nome do Senhor Nós vivemos os últimos dias na face da terra Não é tempo mais De nós estarmos esperando Nos formar Fazer um curso de teologia Ah, quando eu terminar de ver a vida Ah, quando eu conseguir o meu curso Quando eu estiver trabalhando Quando eu conseguir o meu carro Não A hora é agora Jesus falou para aquela mulher A mulher, a hora vem e agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em Espírito e em verdade Missões de paz em casa Missões de paz na vida Missões de paz com o seu vizinho Missões de paz com a sua família Missões de paz na igreja Missões de paz em todo lugar Bendito seja o nome do Senhor Não precisa esperar sem piato Jesus já disse E de por todo mundo E pregar em meu evangelho a toda a vida Se você esperava ser enviado Jesus já te enviou Oh glória Aleluia Bendito seja o nome do Senhor No círculo de oração No círculo de oração Não faltou oportunidade de engrandecer a Deus por meio do louvor No círculo de oração No círculo de oração Sim, quando o oceano Eu entendo amor No círculo de oração 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 O salvação Graças ao meu estou, Senhor Que confiamos A missão do povo humano Meu eterno Mesmo o tempo tão pequeno Que tenho vontade Então vou me anunciar A paz e a liberdade Pode me encontrar Eu irei Eu irei, Senhor Eu irei, Senhor Eu irei 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 Olha Pensa bem na proposta de Deus Pensa muito bem Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Será que o nosso Será que o nosso Senhor está sendo irmão Salvai-os Salvai-os Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Cada一個 Tai número O meu Você vai O meu Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei o primeiro versículo 3 ele diz assim bem-aventurado aquele que lê Deus que ouve a palavra desta palavra que era o que era o que tinha escrito porque o tempo está próspero meu filho fala é o que o Senhor a toda criatura apesar de você ser o único filho, agradeço muito a Deus porque ele colocou em seu coração a chama que há pelas almas e você ganhou todas essas almas você vai ver essas almas lá onde elas estão e o Senhor vai te mostrar vai te dar o entendimento o conhecimento sobre elas você fala meu filho e o Senhor vai acessar você grandemente aleluia e eu sei o que o Senhor vai falar pra vocês a pregação dessa noite foi realizada pelo missionário Ramalho abre a sua Bíblia irmãos em Hebreus na carta anônima aos Hebreus carta anônima aos Hebreus capítulo 12 e o versículo 12 e 13 hoje é um culto de missão né e estamos aqui fazendo missão Deus é no dia né do culto de missão nessa igreja que Deus possa abençoar mais e mais as pessoas que investem em missão né porque eu faço o possível para investir em missão e Deus tem me abençoado profundamente abençoado mesmo eu não posso reclamar coisa nenhuma né eu reclamo de mim que não estou fazendo o suficiente é sério né então vamos ler a palavra do Senhor Hebreus capítulo 12 versículo 12 e 13 que diz assim portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei pereza direita para os vossos pés para que um que manqueja se não desvie lentamente antes seja sacado poder sentar dando glória do Senhor mas é isso aí irmão a gente para fazer a obra do Senhor qualquer trabalho é difícil precisamos entender que não é fácil as vezes olhamos para a vida das pessoas sempre a vida do vizinho é boa é nós olhamos as vezes o vizinho lá se balançando numa cadeirona de balanço né aí aquele vento na frente da casa lá na sombra aí a gente diz que vida boa né aí muitas vezes o vizinho está sacudindo lá porque está com uma tremenda dor de barriga né e você nem sabe o que é não sabe a vida do vizinho irmão mas não compreendemos a vida dos outros e vamos medir a nossa por ele vamos olhar achando que ele está bem que nós estamos no avião e as vezes não é assim muitas vezes quando você vai tomar conhecimento aí você diz eita que eu estou vivendo uma vida boa é irmão você vai ver que você está melhor e é preciso sempre ter esse ânimo dizer eu estou bem porque quando você diz eu estou bem você está expulsando mal você está repreendendo o mal na tua vida você está repreendendo irmão aquilo que amarra você aquilo que te prejudica isso aí quando você repreende o mal você se liberta você se solta você verdadeiramente vai fazer aquilo que Deus quer principalmente os cegos do Senhor isso aí nós nunca devemos dizer para os outros alguém chegar e aí como é que está vai estar ruim vai pagar tem que jogar fora irmão a gente tem que dizer tá bom eu tenho eu tenho ali umas coisinhas que atribua a gente humanamente malandro que quem trabalha no comércio sabe é gêmeos amiguitos sabe que a coisa não é fácil mas as pessoas chegam comigo ali e me dizem é mamão olha a crise o negócio aqui está difícil eu vim para ti para mim está bom caralho é isso você sempre tem que dizer isso aí porque tem gente que parece que carrega é uma carrada de coisa ruim por cima dele tudo que não presta está em cima dele é dor no joelho é dor no sei aonde rapaz eu já estou com a minha dor no joelho a minha dor está profetizando na vida dele que o antor não vai largar ele é dele eu tenho que dizer essa dor é de esquerda o satanás vai pra lá satanás eu tenho que eu tenho que ver aí não é é nós temos que reinventar o mal e escolher o bem rapaz é preciso isso aí de ânimo botar e levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados significa pra tu eu tenho eu tenho que entender que a minha vida vai ser de dores de suprimentos de decepções no sentido humano mas no sentido espiritual eu tenho que ter ânimo eu tenho que falar eu tenho que falar que tá bom eu sempre vi no versículo que o senhor jesus falou e vamos escrever 1.15 11 que ele diz assim o senhor jesus falou é o que produz essas coisas para que a minha alegria esteja em voz e a vossa alegria seja completa como é que eu tenho jesus na vida e vivo desanimado é rapaz eu tô desconjuntado chega alguém pra mim e começa a falar alguma coisa ramalho eu vim aqui pra te orar por mim eu tô assim meio ruim aí eu digo pra ele não tu não tá tentado eu tô acabado aí você se agarra e morre o doido ei se foda essa morra morre tudo eu preciso dizer tu tá ruim mas já o topo vai te ajudar rapaz você tem que estar pronto e principalmente vai mudar os outros porque muitas vezes até que nós temos um olho de mim cadê o pé nesse lado é animado pra matar os outros pra desanimar os outros pra falar mal dos outros é animado pra desanimar tu viu aqui o papo ficou aqui é rapaz tu é doido tu vai dar uma unha mas também ele se arrependeu também aqui a peça aqui também o papo hoje é uma visão de Deus Deus tem o misericórdia dele se não ele iria com o inferno e ignora a peça ali né que desanimando o obreiro irmão tu é doido vai passar fome uma mulher já te levou e vai ficar chutando da manhã que história é essa irmão você tem que ajudar vamos calar vamos fazer a obra vamos teclar o mal que está matando as pessoas eu tem a minha comércio ali lá na da eu sei que Jesus está com 12 anos eu coloquei um culto lá de manhã cedo pessoal bate capão aí vai cultuar Deus uma 50 minutos a mão poucos por dia tem mais tudo que é na cidade de Deus porque é todo dia depois de me dizer que eu sou semelhão e doido está tirando não está com cartão desbatido se eu abrir hoje é problema Deus se eu abrir você não ouvir a palavra é verdade ganhando dinheiro eu digo a palavra mas o que eu quero dizer irmão nós temos esses rádio que vem e os programas ali e os missionários eu faço aprendei os missionários podem manter rápido antes dos funcionários meus e Deus sabe que eu estou falando é caraca eu não estou mentindo aqui não Deus sabe isso se eu não estou bem vai pode matar a porra a coisa lá ficou mais difícil que eu não começo lá fazendo as zoadas que eu me até meu pé calma o capo levantou agora o me até falei não falei isso aí para ele não falei do corpo e adeus eu vi assim vai estar na crise ali é gostar ruim vou diminuir meu dízimo depois de oferta missionária se oferta orçada para fazer para construir o povo não anda ali a crise da primária vai piorar a coisa vira vai ficar pior se tu não tomar uma atitude Conhecimento e eu faço A coisa lá deu uma diminuída Deu uma concorrência Se levantou lá desleal Não era leal, não era concorrência desleal Ele mora me dar oferta A precisão de oferta mais É para quem dar o leal É assim também que faz irmão Se vem o caldo levantou Aí tu parte pra cima Não recua não Porque se tu recua A alma de Deus não tem prazer em ti Vai pra cima Hebreus 10, 39 Não é? O justo viverá na fé Se ele recua Nenhum alma não tem prazer É isso aí Aqui irmão Se nós olharmos aqui no No 12 onde nós estamos aqui Hebreus 12, 14 diz Seguir a paz com toda E a santificação Sem a qual ninguém terá É? Aí sem ânimo isso não acontece Aí as pessoas Muitas vezes Tem ânimo Só pra fazer as coisas ruins E aí o diabo toma conta dele Entende Que quando eu sou a favor do mal O mal está aqui Quando eu sou a favor do mal O mal está aqui Não precisa perguntar Pra pastor Nem pra papo Se que eu sou a mapeiro Se eu perguntar pra ninguém Fique sabendo O mal está operando na minha vida Se eu estou a favor do mal Existe um demônio Trabalhando na minha vida Ele está me conduzindo A fazer as coisas erradas E isso Fica cego de guia Sabe aquele Aquele que está formou Quando nasce Igual está formou Enxerga na dia Cego, batido Tem olho, não enxerga Tem ouvido, mas o olho E o coração não interminar É isso aí É preciso Esse ânimo Essa rejeição Do mal Rejeição Revoltado Um mal Revoltado Sabe aquela coisa De você se revoltar É isso que cura as pessoas É você se revoltar Do mal Apareceu Apareceu um negócio Uma boa Mas a minha E não é de Deus Não é de ninguém Senão do Satanás Eu estou virado com ele Às vezes vai expulsar o demônio O demônio Olha assim pra gente E ele fala O demônio É ele Olha assim E a pergunta Ai eu disse Ai eu disse Quanto foi que eu cortei Ele em ti E quanto foi Se um dia Eu fui teu amigo Tu é meu inimigo Rapaz Soca aí É ele Não vai falar É Tem gente Tem até medo Hoje nós estávamos conversando aqui O patinão do Lais E a gente falando De que a gente não é usado Como a gente é É como Deus quer E às vezes eu fico pensando Que eu vou contribuir uma coisa E eu vou lá Agora chegou o momento do clamor Onde todos levantaram a voz Com orações e súplicas Aquele que pode livrar e salvar O que se achega de coração Deus vai trabalhando na sala aqui Senhor É tudo o interior dele São Deus que sai da paz Aquilo que bloqueia Aquilo que está trabalhando O coração Essa pessoa Que crente Está secando Na vida do entendimento Aquilo que saia Do nome de Jesus Vai caindo Fora Satanás Vai saindo Toda força Marlita Que atrapalhe A vida dele Vem Vai Vem Vai Vai Oh meu Deus Eu digo isso Para tua glória Meu Senhor Eu estou dizendo isso Para que o teu nome Seja Convidgado Na vida deles E assim mais uma vez Com amor, fé e gratidão Se encerra mais uma viagem Da caravana Caminhando com o missionário Levando e pregando O índice de Jesus Amor, fé e gratidão Amor, fé e gratidão Amor, fé e gratidão Legenda Adriana Zanotto